E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa! Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje, galera, a gente tá recebendo visita aqui em casa, isso mesmo, hoje a gente tá recebendo uma visita aqui em casa que vai passar alguns dias aqui com a gente. Só que eu ainda preciso sair daqui de casa e buscar essa nova integrante. A galera aqui de casa tá um pouco perdida ainda, porque eles não tão sabendo de nada, eu só fui avisar agora. Cê viu quem que tá chegando aí? Eu não, quem que tá chegando aqui? Nossa amiga Alanis, cê não conhece a Alanis? Não. Eu trouxe ela pra cá pra você conhecer ela, sabe por quê? Hã? Porque eu acho que cê tem uma amiguinha aqui pra você. Uma amiguinha, da onde que ela é? Ela é lá de São Paulo. São Paulo? E a gente tá indo buscar ela, acabou de chegar. Então vamos. Eu tenho que ir lá buscar ela. Aham. Cê nunca viu ela? Não. Cê vai gostar dela. Mas a gente conhece, a gente faz amizades. Ela é gente boa, ela é bonita, ela tem canal também. É, ah então combina com a gente. Quem sabe ela não gosta de Londrina e... Vem morar pra cá, né? É, mas vai saber, né? Ela tá precisando. E aí, cê sabe o que é a Alanis? Não, tá vindo mais um integrante? Ah, tá vindo visitar a gente, né? Ah, moleque. Vai passar os dias aí, vai conhecer Londrina, vai gravar uns vídeos. Ah, mas quem sabe não fica aí, né? Hum, não sei, né? Aí é com ela. Aí. Mas, cê chamou, não avisou nada a nós? Como assim? Eu tô avisando. Ah, o louco, eu preciso conhecer. Vamos lá buscar ela? Vamos. Ela acabou de chegar, ela vai lá e busca ela. Vamos ver quem que é. Vamos lá buscar ela? Eduardo, vamos. Vamos lá buscar ela. Jack, tá chegando visita, Jack. Cê conhece a Alanis? Vamos lá buscar a Alanis, Jack? Vamos com nós? Vamos com nós? Vamos passear? Então vamos, vem. Vamos. Vamos, Jack. Ó, rapaz do céu, já até subiu ali dentro. Agora sim, agora vai, hein? Ai, meu Deus, e quem que vai comigo? Já pulou aí na frente? Ele me ama aqui, ó. Vai comigo. Falou de passear, o Jack tá dentro. Chegamos aqui no aeroporto, estamos esperando a Alanis sair ali, mas eu vou ali na porta. Cê quer ir comigo, cachorro? Eu vou levar você, vamos ali buscar ela. Cês esperam aqui? Vai lá. Vai lá que eu vou esperar aqui também. Cadê ela, será, hein? Acho que ela tá por ali. Tá por ali, hein? Esperando a Samir chegar aqui. O Jack tá incansável. Oi. Tudo bem? Cheio de demorou, mas chegou a ver. Esse aqui é o Jack, ó. Ai, que lindo. Vem aqui. Quer brincar do brilherante? Ai, não pode entrar aqui. Eu não sei segurar o cachorro. Ih, cansou ou não? Como foi a viagem? Foi ótimo. Foi ótimo? Foi, foi ótimo. Tá ansiosa? Chegou rapidinho. Estou. Vamos ver o que vai acontecer. Tô com medo, me mando ficar na casa de youtuber, ó. É dor de cabeça. Não tô com medo. Eu conheci a Alanis, galera, no Instagram. A gente foi conversando, a gente fez amizade. Eu falei, o Alanis, vem um dia aqui pra Londrina pra gente, sei lá, pra gente fazer uns vídeos. Porque ela também tem um canal no YouTube, né? Ih, ela tá aqui, mano. Veio passar uns dias com a gente. Veio conhecer o pessoal. Veio ver o jeito que é Londrina. Você viu que Londrina tem uns lugares bonitos, né? Bonito. Eu gostei já. Já tô me adaptando já. Você que gosta de tirar umas fotos. É, eu já vou querer morar na sua casa. Posso? Posso? Pode. Então tá bom. Eu tô falando, galera, que ela vai acabar querendo ficar. Eu vou ficar aqui, ó. Já nem entrei no carro, já nem vi nada. Eu já quero. Ó, aqui, ó. Vem aqui que eu vou te mostrar o pessoal. Aqui é a Karen. Tudo bem? Prazer. Gente, que menina linda, né? Ah, tá. Olha quem tá falando, né, gente? Gente, maravilhosa. Eu falo pra você, eu só sei de uma coisa, eu tô bem acompanhado. Aqui é a dupla, loira com morena. Agora vocês vão ver. E esse aqui é o Eduardo, nosso amigo Eduardo. Prazer. Prazer. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pra casa, pra mim mostrar a casa pra Alannis, né? Pra ela conhecer direitinho a casa. Vou mostrar também o quarto que ela vai ficar aí nesses dias, né? Que vocês sabem que tem um quarto lá em casa sobrando. Ih, vamos que vamos, moleque. Eu não acredito que você veio mesmo. Olha, eu falei, ela vai meter o Miguel. Você achou que eu não vinha? Eu achei que você não vinha. Você achou que eu fosse tão falsa assim? Não, achei que só desculpa. Eu falei assim, eu falei, ela tá dando converseira. Ela não vai vir. Feriu meu coração. Quando eu falo que eu venho, eu venho. Vamos lá pra você conhecer a 021 House? Vamos, vamos lá. Eu só não sei de uma coisa, se a Alannis tem medo, tá ligado? De correr. Porque eu tô planejando aqui de levar ela pra dar uma volta na S1000. Não sei se ela vai ter coragem, mano, tá ligado? Porque vocês sabem, a S1000 é um canhão e é uma moto nova aqui do canal. Chegou tem três dias. Você tem medo? Então, daí já é um outro caso. Já tem que tomar um pouco de cuidado. Não vai me derrubar, tô de shorts. Olha como você falou. Já vai ralar, tirar a perna, a bunda toda. De carro você tem medo? Você viu que o carro tá solcando, né? É, então. Vai. Não, mano, não precisa ser tanto. Vou dar uma aceleradinha só pra você ver. Tá bom, então. Sem agressividade, por favor. Não, não é muito não, ó. Só tá barulhento, entendeu? Ai, que erro! Aquelas coisas que estão gritando. Tá barulhento, hein? Não é pra ser tanto. Não é? Não é pra ser tanto, assim. É, vai cair tudo. Tão que segurar? Nossa senhora, vai pra trás, mano. Preparo que esse próximo dia aí, ó, vai ser só aventura. Não quero mais, só quero voltar. Não quero mais. Ele foi lá, olha. Já pode me deixar no aeroporto de novo, tá? Vai voltar? Já tá desistindo. Eu vou embora. E aí, chegou? Chegamos! Chegamos! Posso fechar a porta? Pode. Vou te mostrar a casa. Essa é a casa. Você já viu por vídeo, né, Embaix? Já. Já vi algumas partes. Não consigo. É meio bagunçado só, Alannis, mas não repara a bagunça. Nossa, não repara na bagunça. Cadê? Cadê que eu vou acumular? Ó, aqui tem uma sala. Ali em cima, ali tem os quartos. Ali é o quarto da Karen. Ali é o meu, que é o do Eduardo. Depois eu quero conhecer o meu quarto. O seu quarto, eu vou te mostrar aqui, ó. Tá bom. Essa aqui é uma sala. Você tá vendo que tem bastante coisa na nossa sala, né? Bastante coisa. Tá cheia. A casa tá cheia de coisa. Tá. Aqui, ó, a parte mais legal da casa. Onde tem todas as motos do Mike, né? Onde tá todas as minhas motos. A piscina. E a piscina. Eu amo essa piscina, sério. Você gosta de piscina? Gosto. Gosta? Pelo, essa piscina é demais, sério. Tem que dar uma beiradinha ali, ó, Alannis. E o Jack vai ali, ele fica nadando. Vem aqui, cadê? Aqui, ó. Olha lá. Gente, eu queria muito que minha gata fizesse isso, mas ele é uma gata, né, Alannis? Ai, vem aqui. Ele vai nadar, você fica vendo? Ele vai nadar? Eu tô achando de vestido, bem comportada. Ai, que lindo. Olha lá, parece gente. Ô, Jack. Seu maluqueiro. Ai, olha lá. Tranqueira. Eu vi que você tem uma foto lá na Fireblade. Você falou que era do seu pai. É. Seu pai acelerava com você na garupa? Nem tinha garupa pra acelerar. Mas assim... Não tinha garupa pra acelerar? Não podia ir garupeiro. Ah. Mas eu, se você não ficar muito abusado, daí pode ser que eu vá. Não correr muito? É. Ai, eu sei que você vai correr só porque eu falei isso, mas... Só bem pra não ver o jeito que fica aí. Vamos ver. Mas eu tô de vestido. Não vai mostrar. Ai, deu certinho. Eu vou de vestido, então. Tô brincando. Daí vai pegar aqui na garupa aqui, ó. Quando você for ver, o vestido vai tá aqui em cima, aqui assim, ó. Vai tá lá no meio das costas. Aí já corta a monetização e o YouTube tá... Vem aqui, vem aqui que eu vou te mostrar o quarto que vai ficar. Tá. Tô mostrando a casa pra Alanis e já tô tentando convencer ela também a dar uma volta na S1000. Porque ela parece que tá com medo, tá ligado? Ela tá falando assim que a moto corre muito, que dá pra acelerar muito, que não sei o quê. Mas não, relaxa, vai na moralzinha. Tá pronta? Tô, tô pronta. Tá pronta? Tô. Ó, quartinho esse aqui. Tem uma cama ali que é do meu pai, porque às vezes o meu pai vem aqui e ele dorme, sabe? Olha, já tem tudo. Tem um banheirinho. Já posso morar aqui, certo? Ué. Pode. Posso? Então tá bom. Tu vai mudar a mão, Lila? A partir de hoje eu vou mudar pra casa, tá bom? Eu tô falando, galera, que ela não vai querer voltar. Eu vou, hein? Ó, vídeos todos os dias com Mike agora. O pai dela, a mãe dela vai vir buscar ela aqui. Volta pra casa que você sequestrou a minha filha. Não vou, não vou voltar. Você falou da moto nova, né? Tem uma moto aqui, ó, que eu duvido que você anda. Você andar... Eu não ando nenhuma, imagina qualquer uma. Eu vou até te emprestar ela pra você fazer um vídeo pro seu canal. E vai dar bom. A mais top da casa. Essa daqui. Ai, que linda! Eu quero. A mini moto. Até parece, né, que eu vou conseguir andar. Ela era do Jack, sabia? Sério? Eu vou colocar ele ali. O Jack morria de ciúme dela. Se você chegasse perto, ele mordia. Sério? Mas hoje ele tá tranquilo. Então eu vou querer... Não dá, né? Não tem nem condição. Bom, mostrei a casa aqui pra Alanis. Alanis vai passar uns dias aqui com a gente. Vou. Toma cuidado, né? Você pode ser trollado a qualquer momento. Ah, não. Daí, ó. Você também tá correndo risco. Mas o que você achou? A casa é tranquila, não é? É tranquila. É bonita. Só tá faltando uns móveis aqui na sala aqui, né? Mas quem liga, né, gente? Quem liga? O negócio é... Eu sento no chão, Alanis. Eu sento no chão. Ah, eu também não ligo. Eu sento na grama, de dormir na piscina. Quem liga, né? Dormir na piscina? É, tanto faz ali, ó. Cadê a boia ali, ó? Aí tem que ter coragem, hein? Ai, vai, ó. Você dorme quando você vai tomar sol, assim? Dormo. Sério? Vem, vem, vem na piscina, é. Quem liga de móveis? Não liga, ninguém liga. Bom, eu vou fazer no seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou mostrar um pouco mais aqui da casa pra Alanis. Pra ela ficar bem à vontade. Porque ela acabou de chegar, tá ligado? E eu desconfio que ela tá com um pouquinho de vergonha. Eu? Tá com um pouquinho de vergonha ainda, mas... Claro que sim. Você é das minhas. Você concorda, né? Mas é claro que sim. Bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês vão lá no Instagram dela. Segue ela lá, dá uma moral. Segue a galera aqui da casa também. E se inscreve aqui no canal. Porque todo dia tá saindo vídeo novo, meio-dia. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis.